Mas tô dizendo a você, esse gato seco nunca prestou, ele nunca me enganou, toda vida eu abri os olhos de vocês, esse gato seco não presta, isso aí é safado, é cachorro, vagabundo, pilantra, isso aí é vergonha, mas vocês acham que eu tava brincando, mentindo aí, aprova aí agora. O Rian não presta, não serve pra nada, todo mundo sabe, Gregório já lhe disse pra não digitar nesse grupo, Gregório. Muito bem, Júlia, aí é bom que ninguém fale mal de mim nesse grupo hoje não, que hoje eu tô daquele jeito, tô aqui de cabeça quente, braba, armado, vinha do serviço, pneu da moto furou, nós mandou remendar, furou de novo, nós mandou remendar de novo, quando chega na passagem do rio, eu falei, acho que o quebra correto, eu tô aqui pra pegar um imodê de dentro é ligeiro, então por favor, vocês falem direitinho comigo hoje, senão eu vou na cadeia de um aí, esbagaço com ele. Ô Júlia, um bichinho, rapaz, isso é assim mesmo, Júlia, ninguém fala de Júlia não aqui. Boa noite, Júlia César, eu acho que é pouco pra dor, é pra você se lascar mesmo, isso é pra sua humidade, Júlia César, faz tudo de mal vontade, aí só dá errado as coisas. Ai, pra você rir, você pode falar de Júlia, senão eu vou quebrar a sua cara, seu cachorro, vou lhe dar tanta sua... Boa noite, povo lindo, eu acho que o sonho dele é ser mulher, porque ele só ouviu falar das mulheres, Carmelha tem preguiça, carmelha... Cala a boca, cachorro. Que mulher, umas ladrona dessas, tudo ladrona, vagabunda, toda quenga daquela, pra chafote do biquíno aqui, com as vilha dela, toda cheia de... Ladrona, quando ria, não baga ninguém, hum, me fez churrar por você, eu acho que você tá perturbado, porque ele não tá levando você. Deixa a menina, rapaz, da sua conta, se ela tem ferida ou não. Ah, tô... Bota uma piscina pra você chamar... Não se preocupe não, porque depois que ele usar a Carmelha, ele chama você pra ir lá inaugurar a piscina também. Meu bem, ele vem tomar uma piscina com essas cachorras ainda. É, correndo, quando eles chamaram, a gente conversa... Boa noite, quem não presta é tosse, bozo, cachaceiro sem vergonha. O Rian presta sim. Tá com inveja dele, né, nojento? Boa noite, galerinha do grupo. Galerinha não, minha família. Como é que vocês estão? Você vai ser meu primeiro convidado da piscina. Você vai ser o primeiro que vai... Família o quê, cachorro? Eu passo de todo com a casa cheia e venho agora uma hora dessa da boa noite. Cabo assafado. E é, Rian, o primeiro que vai tomar banho na sua piscina vai ser eu, Peu, a Júlia Malba. Eita, meu pai. Eu não acredito que vocês estão brigando pra tomar banho numa banheira. Homem, tá doido? Eu não faço pingo de questão. Aliás, nem aí eu vou. Aí, Priscila, fica... Nós aqui, vai eu, fulano. Não deixa de se rebaixar pra tomar banho numa bosta de uma banheira.